Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR. E a gente começa conversando ao vivo com a repórter Daniele Popov, que está no Centro Cultural do Banco do Brasil, acompanhando a agenda do governo de transição. Olá, Dani. Boa tarde para você. Alguma novidade no início desta tarde? Oi, Roberto. Boa tarde para você e boa tarde a todos. Tem novidade, sim. O ministro que coordena aqui a transição, futuro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, acabou de anunciar há cerca de poucos minutos o nome de mais um integrante do ministério do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Damaris Alves será a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos. E esse ministério vai abarcar também a FUNAI. A nova ministra, Damaris Alves, conversou com a imprensa aqui e falou sobre as prioridades à frente da pasta. Ela disse que são as políticas públicas que ainda não chegaram às mulheres e disse que vai propor um grande pacto em favor da infância, da proteção da infância de forma integral. Bom, Roberto, outra reunião que está acontecendo aqui durante todo o dia, e mais que mais cedo teve um anúncio aí foi do futuro ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, que recebeu hoje, está recebendo durante todo o dia, líderes dessa área, né, da área de Ciência e Tecnologia, a área da Ciência. Pontes falou com a imprensa também e ele disse que essa ideia desse evento hoje é tomar pé, né, saber tudo o que está acontecendo nessa área de Ciência e Tecnologia no Brasil, para que se possa propor aí fazer propostas dentro desse novo governo que vai se iniciar em janeiro. Ele explicou ainda, Roberto, qual vai ser o pilar desse novo Ministério de Ciência e Tecnologia. Vamos ouvi-lo. O Ministério trabalha com uma missão e essa missão é composta de três partes. Uma delas é produzir conhecimento, né, através da nossa ciência. Outra, a segunda parte, é produzir riquezas para o país, através de novas empresas, startups, melhoria de produtos e serviços ligados à Ciência e Tecnologia. E uma terceira, que é contribuir para a qualidade de vida das pessoas. Então, a Ciência e Tecnologia, ela pode fazer isso em parceria com todos os outros ministérios e isso é que a gente vai fazer. Bom, quem saiu daqui há cerca de dez minutos foi o presidente eleito Jair Bolsonaro, ele que passou o dia aqui no gabinete de transição e iniciou a sua agenda recebendo informações da sua equipe, né, de governo aqui de transição e dos futuros ministros. Hoje, como informou a assessoria de imprensa do ministro, futuro chefe da Casa Civil Unix, hoje, o presidente eleito Jair Bolsonaro, ele foi apresentado a essa nova estrutura que foi desenhada pelos grupos técnicos, estrutura que nós apresentamos também aqui na segunda-feira, que nós tomamos conhecimento, né, do novo ministério do presidente eleito Jair Bolsonaro, com 22 ministérios, enfim. Ele tomou o pé, então, dessa estrutura, conversou com esses grupos técnicos e foi embora já, Roberto. Hoje, ele retorna para o Rio de Janeiro, portanto, a agenda do presidente eleito só na semana que vem, mas as reuniões continuam aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, Roberto. Tá certo, Daniela. Obrigado pelas informações, enfrentando bastante vento aqui em Brasília nesta tarde, né? Bem, e a gente fala agora sobre a agenda do presidente Michel Temer nesta quinta-feira. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Gabriela Noronha. Boa tarde para você, Gabriela. Boa tarde, Roberto. Uma boa tarde a todos. Olha, o presidente Michel Temer está em São Paulo, onde participa da cerimônia de entrega da Insígnia da Ordem do Mérito Industrial São Paulo, no Grau Gran Cruz. O Grau Gran Cruz é o nível raramente reservado a grandes autoridades, como no caso do presidente da República. Depois dessa cerimônia, Michel Temer participa do lançamento do livro Direito Empresarial, Direito do Espaço Virtual e Outros Desafios do Direito. Uma homenagem ao desembargador Newton de Luca. E a NBR vai transmitir esse evento ao vivo às 18h30. Volto com você no estúdio, Roberto. É isso mesmo. Transmissão ao vivo aqui. Gabi, obrigado pelas informações. Refugiados podem se inscrever para cursos de graduação na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. São 23 vagas. As inscrições vão de 7 a 30 de janeiro de 2019. O processo é válido para o primeiro semestre letivo do ano que vem. Para participar, o candidato deve comprovar a condição de refugiado por meio de atestado emitido pelo Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE. Além disso, é exigido o certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente. A classificação dos concorrentes será definida de acordo com as notas obtidas em uma das últimas cinco edições já finalizadas do Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM. Mais informações nessa página que aparece aqui na tela. A partir do próximo sábado, os celulares irregulares começam a ser bloqueados em mais dez estados. Mensagens com avisos para os usuários já estão sendo enviadas desde o mês de setembro. Celulares considerados irregulares são aqueles que não oferecem qualidade e segurança exigidas pela regulamentação brasileira. São aparelhos sem certificação que podem colocar em risco os usuários e a própria rede de telefonia. De setembro até agora, cerca de 100 mil celulares desse tipo foram bloqueados no Distrito Federal e em Goiás. Agora, a partir do próximo sábado, os aparelhos irregulares também serão bloqueados nos estados do Acre, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins. A medida também alcança aparelhos que tiveram o e-mail adulterado, um código composto por 15 números utilizado internacionalmente, que permite identificar a marca e o modelo do aparelho. Como é que você pode encontrar esse número único, que é como se fosse o CPF do celular? Você tem normalmente no verso dele, ali perto da bateria, na própria caixa, na nota fiscal, ou então diretamente no aparelho, digitando o asterisco jogo da velha, 06 jogo da velha. Aí com base nesse número único, a gente compara com algumas bases de referência para saber se o terminal é regular ou não. A adulteração do e-mail acontece em casos de roubo para que o aparelho volte ao mercado funcionando normalmente. Foi o que aconteceu com o INE, em Brasília, que teve de entregar a uma delegacia um aparelho celular que havia acabado de comprar. Foi mais ou menos dia 9 de fevereiro que eu comprei um celular, o dono da loja me deu a nota fiscal, tudo direitinho, e não dava para parecer que era celular roubado. Saí da loja, tudo certo, depois foi mais ou menos em outubro, o dono do celular, ele acabou rastreando. E aí o agente máximo, lá da delegacia do centro da Ceilândia, acabou me dando intimação pelo WhatsApp. Mas atenção! Antes do bloqueio ser realizado, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, avisa os usuários por meio de mensagens. Estas mensagens são encaminhadas com 75, 50 e 25 dias antes do bloqueio e na véspera também. Desta forma, o cliente tem tempo para procurar os seus direitos de consumidor com a empresa ou a pessoa de quem comprou o aparelho. De forma geral, não tem como regularizar esse equipamento, porque, como eu falei, é um terminal que veio de roubo, que foi adulterado, ou então que não respeita as regras de segurança do usuário. Qual que é a orientação? É que busque quem fez a venda desse equipamento, que é um equipamento com vício, né? Aí o CDC, nesse caso, ampara esse usuário e ele tem o direito de ou obter um equipamento que seja regular, de acordo com a legislação brasileira, ou obter o ressarcimento do valor. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. O número é este aqui, 619-9867-8787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR.